Paz e Luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, você do canal Jairus de Assis, membro do canal, promova o nosso canal para a gente evangelizar com mais força. E você também da rádio, Paz e Luz, Paz e Luz. Todo domingo de manhã, eu passo a manhã toda com vocês, tá bom? Ao vivo. Pois bem, pessoal abençoado, Deus seja convosco. O Senhor esteja no meio de vós. Ele está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, todos nós homens temos muitas preocupações. Nossa vida é de poucos dias e de muitas tensões. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina algo muito interessante. A não nos preocuparmos com aquilo que nós não podemos mudar. Porque existe em nosso coração uma vasta ilusão de queremos mudar coisas que nós não temos poder para mudar e de deixarmos à parte aquilo que nós podemos mudar. O próprio Cristo, nosso Messias, disse quem de vós que por mais que se preocupe pode aumentar um dia de vida ou aumentar um corvodo à sua altura ou mudar a cor do seu cabelo. Então, eram coisas que Cristo utilizou para dizer que existem coisas que nós não podemos mudar. Por exemplo, eu quero ser um homem de 1,95m. Não, eu nasci com 1m e fiquei com 1,75m. O que eu posso fazer? Usar um sapato com um cavalo de aço, né? Mas mesmo assim eu terei 1,75m quando tirar o sapato. Então, tem coisas que nós não podemos mudar e queremos mudar. E tem coisas que nós podemos mudar e não nos alertamos para isto. Devemos concentrar nossa vida, nossas armas naquilo que nós realmente podemos mudar. E naquilo que nós não podemos mudar, fica para Deus, para os anjos. Porque tudo nesta vida é monitorado, é olhado, é observado. Eu fico vendo pessoas preocupadas com o mercado comum europeu. E o cara não tem nem a feira em casa. Vejo gente preocupada com o cometa e com o vulcão que está há mais de 3 mil anos extintos e a qualquer momento pode estourar. Mas se há 3 mil anos ele está extinto, ele pode passar mais 3 sem estourar. Pode estourar amanhã. Então, ele não pode fazer nada. Se o vulcão decidir estourar, quem é que vai tampar a boca do vulcão? Então, tem coisas na vida que nós não podemos mudar. Por exemplo, eu quero destruir os iluminatis. Cristo não se meteu nisso. Se a política nacional é perigosa e difícil, se a política municipal é difícil de compreender, vereadorzinho, prefeitozinho, e quanto mais uma política internacional, de coisas grandes, de pessoas que têm os seus impérios, dos Césares. Então, você tem que procurar mudar aquilo que dá para mudar. Por exemplo, a mulher solteira, ela vai estar se preocupando em não comer aquela maionese, porque aquela maionese é dos iluminatos. E ela pensa que se ela não comer uma garrafinha de maionese, vai falir os iluminatos. Fale não. São Césares, são gente grande. Ela tem que pensar em casar e arrumar um homem e casar. Aquele cara que está preocupado com o Bilderberg, com os grupos internacionais de poderes, mas está lascado, não tem emprego, não tem nada nem para comer, nem para vestir, ele está errado. Ele está preocupando com uma coisa que ele não alcança. Não dá para ele. É o que Cristo quis dizer. Você não pode se preocupar com aquilo que você não muda. Você tem que se preocupar com aquilo que você muda. Então, estou desempregado, estou lascado. Então, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou atrás, eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou buscar. Não, pastor, estou preocupado com o planeta que está se aproximando. Sim, se esse planeta decidir aproximar, não tem NASA, nem Neso, nem Nuso que possa deter. Aí é com os anjos. Os anjos cuidam disso aí. Então, você tem que se preocupar com aquilo que você pode influenciar seus filhos. O filho está nas drogas, está a vida fácil. Vai lá, corrige, fala. Ô, velho, é chato. Mas eu sou chato, mas diga a verdade. Então, vai. Questão de enfermidades. Você não pode se preocupar com o mercado comum europeu, com a Bolsa de Nova York. Estão lascados, não tem dinheiro nem para comprar um remédio. Então, essa mensagem de Cristo, dado há dois mil anos atrás, ela se renova no hoje. Ela se renova agora. Porque ela diz, olha, o passarinho, eles nem plantam, nem... Mas Deus dá o sustento. Deus dá o sustento. O passarinho vai vivendo a vida dele. O passarinho não está preocupado com a vida do elefante que está lá do outro lado. Ele está preocupado em catar a comida dele, cantar e louvar. Então, você tem que estar preocupado com aquilo que você pode. E o resto é Deus. Agora, isto parece uma pequena coisa, mas tem tirado o sono de muita gente. Pastor, eu estou muito preocupado, pastor. Por quê? Aquela lanchonete que vende lanche nos shoppings. Elas têm pacto com o diabo. Já não vou comer mais ali. Um certo dia, eu estava comendo um... É, um chocolate. Quando eu fui botar o chocolate na boca, as irmãs falaram... Pare, pastor. Eu, ó... O que foi, irmã? Pare, pelo amor de Deus. O que foi que houve? Esse chocolate é dos Illuminati. Eu digo, não, não é não. O chocolate é meu. Eu comprei. Eu comprei ali. Não, por quê? Esse símbolo, não sei o que lá, é dos Illuminati e tal. Eu quero saber de Illuminati. Você tem que saber daquilo que lhe compete. A política internacional dá acesso ao que é de César. César sempre vai existir até o final. São os dominadores mundiais. O que nós podemos fazer é orarmos para que estes homens tenham paz. E que eles não briguem entre si. Porque se eles brigarem entre si, aí há guerra, a destruição, há muitas mortes. E quem morre não é eles, não. Quem morre é os cabos que estão aí embaixo. Isso é impossível. Aí eu fico pensando. É interessante aqueles vídeos assim. Illuminati, tal, com a teoria da conspiração. Legal. Eu assisto também. Mas eu vejo uma coisa inútil. Um cristão da igreja do reteté do pulo do gato. Pensar que vai destruir os Illuminati porque não está comendo uma maionese. Essa maionese aqui começa com sei o que lá. É do diabo. Eu não como. Certo. Mas ela é a melhor do mercado. E ela não está nem aí. Se você coma, não come. Porque outros comerão. Então você tem que se preocupar em expulsar aquele demônio hereditário que perturba a sua família. Em tirar aquele defeito que você tem. Em ser um melhor marido, uma melhor esposa. Em ter a sua geladeira cheia. Pastor, isso não é se acomodar, não. Se acomodar por quê? Me diga o que eu e você vai fazer contra um poder mundial. É bonito, rapaz. O cara fala que é um poder mundial. Tal, tal. Esses caras já nascem. Eu estava estudando a história de um deles. E ele com 17 anos. A avó deu um mirrage. Um avião mirrage de 300 mil dólares. Para ele passear. Então o cara com 17 anos ganhou um mirrage. Para passear. E a avó é um cara nosso que não tem nem um carro de mãozinha para brincar. Então é uma coisa muito além da nossa. Isso não vai parar. O que você tem que fazer é ser feliz. Porque foi essa a porção que Jesus Cristo te deu. Não é ficar assustadozinho, assustadozão. Ou eu não como esse chocolate, eu não como aquela maionese. Porque eles existirão independente de você comer ou não. A igreja, ela não tem força para vencer o César. Não tem. Cristo não quis vencer César. Cristo não bateu de frente com César. Cristo disse para os César. O meu reino é eterno. O meu reino não é deste mundo. Uma certa vez os caras queriam fazer Jesus Cristo rei. Jesus Cristo não sou doido não. O meu reino não é daqui. O meu reino é outro reino. É um reino eterno. Então ele não bateu de frente com César. Ele pagou o imposto a César. E de forma nenhuma ele destratou os Césares. Ó, os Césares são cabra safado. Sem vergonha. Não. O reino dele não é deste mundo. Ele veio curar, salvar, levantar, tirar os demônios, dar vista ao cego, tirar o triste, dar tristeza para a alegria. E é isso que você tem que viver. É isso que você tem que viver. É a vida do seu filhinho que você tem que mudar. É a vida da sua esposa que você tem que mudar. É a bebida que você tem que deixar. É o vício. É a aperfeiçoação. Eu vejo a igreja falar dos iluminados. E a maioria desse pessoal que fala de iluminados são contradismos e ofertas. que sentam o cacete no dismo na oferta. Coitados. Nem imaginam eles que todos os iluminados são fiéis ao seu grupo. E que existem coisas maiores do que o dismo que eles dão ao grupo deles e não reclamam. Uns caras que falam dos iluminados, mas é contradismo, é contra oferta, fala mal de pastores, fala mal da igreja. Esse cara é fraco. Porque se ele fala mal de uma instituição tão forte que é os iluminados, aí vai falar da instituição da igreja só metendo o cacete. A igreja tem que ser fraca, a igreja tem que ser lascada, o pastor tem que ser fudido, cheio de fome, passando fome. Está errado. Se o iluminado entre si, eles se levantam, a igreja tem que ter mais força. A igreja católica bateu de frente muitas vezes contra o iluminado, o islamismo e tal. Se ela não tivesse recurso, se ela não tivesse espada, se ela não tivesse guerreiro, hoje o mundo seria islâmico. Porque a igreja reteve a força desse pessoal, através dos templários e tudo mais. Isso é uma bagunça. Se a gente não entende a política municipal de prefeito e vereador, como é que a gente vai entender a política internacional? A Rússia e os Estados Unidos, e os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia e o Estados Unidos... Eu estou um pouco me lixando para os Estados Unidos, um pouco me lixando para a Rússia. Eu quero viver e ser feliz e proclamar Cristo e respirar ares de felicidade e me libertar dos inimigos invisíveis. Eu não posso contra Putin, contra fulano, nem para quem eu... Na verdade, a gente nem existe, o pessoal não sabe nem que você existe na Terra. Se você morrer hoje ou viver, eles não estão nem aí. Então é bom a gente estar atento ao jornal, às notícias, ter essa opinião que eu tenho, conversa com Alcione. Olha, Alcione, isso aqui não vai dar certo. Isso vai acabar tendo em guerra. Isso é um portal. mas tem coisas que nós não podemos fazer nada. E o que é que você pode fazer? Faça uma lista do que você pode fazer. Pastor, eu posso fazer um curso. Eu trabalho, ganho um salário mínimo. Mas se eu fizer esse curso aqui, aí eu aumento. Como uma amiga minha, né? Que era técnica em enfermagem. E todas as amigas reclamando porque ganha pouco. Os técnicos em enfermagem ganham pouco. Então ela está se formando agora, esse ano, em enfermeira. Então ela vai ser a enfermeira-chefe. Ela vai ganhar quatro vezes mais do que ganha. Então ela viu o que ela poderia fazer por ela mesma. Ela paga 800 reais do curso. Todo mês ela paga 800 reais do curso. Fora ônibus, essas coisas. Então ela trabalha para estudar. Então ela está mudando a vida dela. Está mudando a vida dela. E essas coisas sobre Iluminati, Iluminati, Iluminuti. Lembre-se que só existe esse grupo. Existem vários grupos. E às vezes nós exaltamos demais a tal ponto que um dia o cara ouvindo falar sobre Iluminati diz, rapaz, me arruma um amigo desse. Uma amiga falou, me arruma um namorado desse. Eu queria até namorar com o Iluminati. Iluminati. Porque se exalta tanto a figura dele que passaram a ser os gostosões do mundo. Abençoados sejam todos os dominadores. Sejam municipais, estaduais, federais, internacionais. você pensava que não existia, era? Aí você pensava como? Que o mundo era uma zorra? Todo mundo mandava de todo mundo? Não, bichinho. O mundo tem dono. E os Césares existem. E eles estão aí no domínio. Deixa eles dominar. de quem é essa esfinge? De quem é essa fotografia? É de César. Então dá a César o que é de César? Pague um imposto. Mas ele tem pacto com não sei o que lá. Eu quero saber, rapaz. Ele é livre. Ele pode ter pacto com uma baixa da égua. O importante é você. Você tem pacto? Não. Você dá o dismo? Não. Você dá oferta? Não. Você se mexe? Não. Você trabalha? Não. Então, meu amigo, como é que você quer mudar o mundo se você não consegue mudar nem a sua própria vida? Você muda o mundo quando você muda a sua vida. Quando você sai de catador de latinha pra ser um sucateiro. Quando você sai de um pedinte pra ser um... aquele cara que dá graxa no sapato. Quando você não sabe fazer nada e aprende a ser um mecânico. aí você muda o mundo. O seu mundo. O mundo da sua vida. Esse recado de Cristo permanece. Não tente mudar o que você não pode mudar. Mude aquilo que você pode mudar. Faça o que tem que fazer. Pastor, eu tô muito preocupado, tá? É porque aquele presidente dos Estados Unidos... Sim. E aí? Mas porque ele é assim, assado? Sim, e aí? Bom pra mulher dele, bom pra o país dele. Você tem casa? Não. Você já se inscreveu na CEAP, na Caixa Econômica Federal? Não. Você já comprou um terreno? Não. Você já foi atrás pra ver quanto é um terreno pra comprar e ficar pagando cem reais por mês? Não. Então, meu irmão, você vai se preocupar com o Trump? Trump é um arquimilionário. Ele ganha por dia o que você vai ganhar na vida toda. Você já entendeu? Ele ganha. Aquele cara, ele ganha por dia. O que você vai passar a vida todinha pra ganhar. E às vezes até mais, viu? Ele já nasceu rico, ele é saudável. Ele é presidente agora da maior nação do mundo. E você vai se preocupar com ele? Aí, eu já parto pra burrice. Glória a Deus! Deus abençoe Trump. Deus abençoe Trump. Deus abençoe Putin. Deus abençoe todo mundo. E Deus abençoe eu. Você tem que se preocupar com você mesmo. Pastor, eu sou analfabeto. Então, vai aprender a lei. Aprendeu? Mudou a vida. Pastor, eu tô lascado. Pastor, vem aí o Natal, o Ano Novo. Eu tô lascado, lascado. Eu não tenho nada na vida. Vamos procurar uma maneira aí. Vamos ver aí pra você se mexer. Busca a Jesus. Peça a Jesus. E ele vai te dar. Ele vai te ajudar. Muda a visão da tua vida. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo terá trevas. Muda o jeito de você ver. Porque os olhos é a candeia. É o farol da vida. E onde é que você tá focando? Você tá focando nos outros? Você tá focando na vida da vizinha? Você tá focando na vida de Trump? Você tá focando na vida de Putin? Você tá focando nos iluminados? E tá esquecendo de você? Que o Espírito de Deus Todo-Poderoso Te ajude e me ajude A mudar a nossa própria vida. E evitarmos uma coisa chamada Contradição. Que às vezes a gente se próprio contradiz. Se preocupa com coisa que não pode mudar. Se preocupa com coisas que não podem mudar. Você tem que se preocupar Com aquilo que você pode mudar. Pastor, Pastor, Esse sistema de ônibus Da cidade está errada. Sim. Mas você é o prefeito, A mudar não é, né? Então, Compre um Fusquinha. E aí você não vai estar nem ligando pro ônibus. Se passa daqui a uma hora, Se passa daqui a dez horas. Que você vai ter um Fusquinha, Não é, Pastor? Um Fusquinha, não é, Pastor? Não é? Eu quero um Hyundai. Tudo bem, Mas enquanto você não tem um Hyundai, Compre um Fusquinha, cara. Compre uma manaretazinha. Vai pra tudo que é canto. Compre uma bicicleta. Aí você pega, Vai pedalando, Faz exercício, Diminui o colesterol E ainda ganha dinheiro. Seja ágil na sua mente. E não se prenda Naquilo que você não pode fazer nada. E aquilo, por exemplo, Pastor, o que eu posso fazer Contra o iluminato? Nada. O que você pode fazer É orar pra Deus abençoar eles. Abençoar os governantes E eles são governantes. Né? Eu me lembro de um caso De um irmão muito santo E ele radical Ele foi trabalhar Numa indústria De um cara Que ele tem os santos dele. Lá na indústria Tem todo tipo de santo lá. Né? E ele chega e E ele é brabo. Né? E esse irmão evangélico Da igreja Serve de Deus E ele começava a falar Com os amigos dele Olha, nosso patrão Ele tem pacto com o diabo Porque tem santo fulano Santo cicrano Santo fulano E os amigos, né? Os amigos Os amigos É mesmo, né? É Não, rapaz Esse negócio, olha Eu sou crente O negócio é com Jesus É com Deus É tal, tal Ele tem um bocado de santo Ele é idólatra É do demônio Ele vai pro inferno E logo Quando se fala merda Vai alguém E conta pro chefe, né? O poder da língua, né gente? Alguém chegou Patrão Diga Aquele Aquele Joãozinho ali João Sim O crente Joãozinho o crente Sim Ele disse que o senhor É do diabo E que vai pro inferno E é Por quê? Que o senhor tem santo E adora não sei o que lá Ele disse que isso É coisa do demônio E que o senhor vai pro inferno Olha o chefe Hã O que eu falo com ele Chegou o dia Que esse Joãozinho Deu um azar danado Tava conversando Foi os amigos Deu o toque, né? Pro chefe E ele lá Não, porque Jesus é vivo Deus é maravilhoso Aparentemente É uma coisa até de fé Mas se você olhar direitinho É uma burrice Olha o que aconteceu Não, Jesus Cristo Os negócios de santo A gente trabalhando aqui Um santo olhando Outro santo olhando ali Também O chefe chegou bem devagarzinho É, tudo bem Josézinho Joãozinho Ó, tudo bem Tá falando o que aí? Não, eu tô falando Porque Jesus não Ai Eu sou verdadeiro, viu? Sim Eu sou verdadeiro 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 Com V maiúsculo Sim Comigo que eu sou crente Naquela igreja Do pastor, presidente Fulano de tal Do ciclano de tal Sim E a Bíblia diz Que a Bíblia é idolatria Não sei o que lá E o senhor é um homem idólatra E o chefe Sim E aquele santo Aquele outro santo Aquele outro santo É tudo do demônio É tudo do cão Dos infernos Sim E eu sou verdadeiro E eu digo Que Jesus Cristo Manda dizer Sim Se o senhor continuar assim O senhor vai pro inferno O patrão olhou Disse Pois bem Eu posso até ir pro inferno Mas antes de eu ir pro inferno Eu vou despedir você Você está despedido Também não discutiu Nem nada Virou as costas Sim, outra coisa Você disse que eu sou filho do diabo Aí ele é Já tava com raiva, né? Então o filho do diabo Está despedindo o filho de Deus pra casa Vá pra casa Você não trabalha mais aqui E ele ficou É, sim É, tal Outra coisa Passou anos e anos Pra arrumar outro emprego Lascado Passando fome E o cara lá da indústria Não, o cara lá da indústria Continuou rico E continuou crescendo Meu povo sofre Por falta De conhecimento De sabedoria Presta atenção na vida Veja Aquilo que você pode mudar Você não pode arrancar um prédio desse Sai com ele na cabeça Não é? Existe algo maior Quando você chegou a esse mundo Ele já tava andando E quando você foi embora Ele continuará andando Ele não vai parar Por causa que você foi embora Todos nós é assim A gente chegou aqui Já tava toda uma estrutura Tava pai, tio, avô Primo Tudo E quando a gente foi embora Continua tudo do mesmo jeito Então seja sábio Seja sábia Procure mudar sua própria vida Através do poder da palavra A palavra de Deus tem poder A palavra de Deus tem poder A observância da Bíblia Melhorar o pessoal E aquela pessoa que você puder dar a mão Dá com a mão Dá a mão Levanta A crítica que você deve ter Não é contra Putin Trump Mas contra você mesmo Pra você melhorar Porque essa é a vontade de Deus E o resto Continuará existindo E quando um domínio cair Outro domínio se levantará E isso Que Deus abençoe A todos nós da terra Que não haja guerra Que haja paz E a César Seja o que é dele Paz e luz Paz e luz em sua vida Procure mudar o que você pode mudar